Assim, de verdade, eu tô muito com o Samir em relação ao trabalho do Mancini. Só que nós estamos usando o Mancini, não tô dizendo que o Mancini é pior que o Coelho e que o Thiago Nunes. Só que assim, o tempo que ele tá no clube... Não é pouco, hein? Não é pouco tempo. Não é pouco. E eu sempre analiso o treinador, não em relação aos adversários, né? Aliás, em relação aos adversários é o que ele tem. Então eu acho que se o Flamengo fosse vice-campeão brasileiro, o trabalho seria péssimo, porque o Flamengo é muito melhor que os outros, né? Então, se o cara tem um quinto elenco e fica em segundo, o trabalho é bom. O Corinthians disputou pra não cair até a penúltima rodada com o Thiago Nunes. Classificou graças ao Guarani, que perdeu dois jogos. Ganhou do Palmeiras numa falha do Everton, um gol do Gil, num jogo que foi pressionado pelo Palmeiras. E fez uma campanha ridícula. Então assim, o Mancini melhorou, porque ele pegou um time destruído de Thiago Nunes e Coelho, que foram péssimos. Agora, o que ele tinha que fazer? Fazer ponto pra não cair, ele fez. Agora precisou dar um passe a mais. O Corinthians não tem ideia de jogo. E o Samir deu uma ideia. Não precisa sair essa. Podia ser essa, podia ser a minha, podia ser do Veloso. Agora tem que ter uma ideia. O Corinthians não tem ideia. Tem que ter algo novo. Não tem ideia. E aí, eles? 2... 2... 3...